Deixa o seu like nos próximos 5 segundos, se eu te peguei descalço, mano, deixa o like, deixa o like rápido Antes de começar esse vídeo, eu só queria falar pra vocês que se vocês quiserem pegar diamantes de graça no Free Fire Eu vou estar deixando aí abaixo o link na descrição Vai no link na descrição e eu peguei agora todos os seus diamantes totalmente de graça Agora sem mais enrolação, vamos pro tema desse vídeo É rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês pacote saqueadora e tênis swift de volta no Free Fire Vaz o calendário da semana nos servidores do Brasil, nova agenda semanal, checa o evento da casa de papel e muito mais Você nesse vídeo vai estar vendo todas as notícias e vazamentos do Free Fire atualizados, então assista esse vídeo completo Mas antes de começar esse vídeo, já queria pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Por quê, mano? Porque nós estamos quase ficando aí na incrível marca de 1 milhão e 400 mil inscritos Falta apenas 1 inscrito pra gente pegar essa meta de inscritos sensacional Então se você quiser ser inscrito 1 milhão e 400 mil, já se inscreve no canal e garante a sua inscrição Então agora sem mais enrolação, vamos aqui, vamos pro tema desse vídeo Começando agora aqui por mostrar pra vocês, no caso, esse aqui que é o penúltimo evento aí Da agenda semanal que está tendo nesse momento Esse evento aí é o evento da roleta da sorte Pra quem não está sabendo, esse é o evento que você pode acessar E você pode fazer aqui na roleta aqui giros Esses giros aí vão dar pra você ou diamantes, tá? Ou no caso vai dar menos de desconto, tá? No caso eu vou girar aqui de graça E no caso, o que é que saiu pra mim? Pra mim saiu aqui um desconto de 80% Ou seja, eu vou ter 80% de desconto aí A comprar todos esses itens no Free Fire e na roleta da sorte Podem ver aí, pacote bestia graciosa Temos aqui emotes por 99 diamantes Passe de elite por 120 diamantes Então vale a pena você dar uma conferida nesse evento aí Que nesse momento está nos servidores da gringa Se você jogar na gringa ou não Mas fique sabendo aí que esse evento aí pode estar indo pro Brasil em breve, tá? Tem rumores aí de vazadores aí Falando que isso aqui pode ir pro Brasil em breve Tomara que sim, né? Para a galera conseguir ter desconto aí No próximo passe de elite de setembro Passo agora a mostrar aqui pra vocês aqui Algo no sorte royal que eu achei bastante interessante Aqui na gringa chegou as 3 skins aí Na incubadora aí do arma royal Chegou essas 3 em 1, tá? Que são as skins aí da MP40 Espadas de ouro, diamantes Tem aqui várias, tá? Tem várias pessoas aí falando que essa incubadora aí das armas é roubada Porque tem pessoas aí que já gastou mais de 3 mil, 4 mil diamantes E não conseguiu pegar nenhuma, tá? Então provavelmente aí a gringa colocou dessa vez uma chance bem baixa aí pra nós No caso isso aqui chegou na gringa Eu acho que não tá no Brasil ainda, tá? Mas se tiver já me fala aí abaixo nos comentários Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo Não tem nada no Brasil ainda disso aqui, tá? Mas sim, tá difícil de pegar essas armas aí no arma royal E tomara que sim, mano A galera aumenta a chance aí Porque tá difícil, mano Agora analisando aqui a agenda semanal Dos servidores do Latam Que está tendo nesse momento Como eu mostrei pra vocês aí O evento Roleta da Sorte É o penúltimo evento que está tendo hoje Amanhã possivelmente vai ter aí o evento da recarga E por fim Vamos ter aí o super ouro aí Com passe de nível 334 Um bônus de 334% nos diamantes, tá? Tendo aí um personagem do Alok Desconto royal de 50% nos giros Então sim, mano Isso aí pelo menos é o que está programado Nessa agenda do Latam Dessa semana aí, tá? Rapaziada Vamos ter que aguardar Pra ver o que vai acontecer depois Passa agora aqui também a mostrar pra vocês O novo arma royal Que vai estar chegando aí no Brasil No caso é aí O Catastrofes, né? Mas não, o nome aí Do arma royal que vai estar chegando Pra aqueles que são mais desatentos E não receberam notificação Mostrei até pra vocês aqui no vídeo do meu canal E sim, temos aí o vídeo do vazamento Aí daí sim Que vai estar chegando É uma arma secundária Não vai dar pra ver no lobby, tá? Então é um arma royal Que a comunidade está falando Que é muito, mas muito ruim, tá? Pelo menos é o mais ruim Conhecido até hoje No Free Fire Mas é Fala aí abaixo nos comentários A sua opinião Sobre esse arma royal Que vai estar chegando no Brasil Analisando aqui Agora aqui o calendário da semana Que vazou Que vai estar tendo aí Nos servidores aí Do Brasil, tá? Segunda-feira Que no caso É hoje, mano, tá? Hoje é segunda-feira O dia que eu tô gravando esse vídeo E sim Hoje chegou aí O evento da troca de token Então podem virar aí Que tem o bastão aí A panela do ouro Chegou hoje no Free Fire, tá? Amanhã vai chegar aí O pacote saqueador Com o Stanley Swift Aí no evento do caça aos prêmios, tá? Quarta-feira vai chegar O arma royal catástrofes Aquela skin que eu mostrei roxa pra vocês Quinta-feira a gente não sabe O que vai estar acontecendo, tá? Sexta-feira vai estar vindo aí Um evento aí Com a gola alta preta aí, tá? E uma skin aí Num evento novo E sábado vai ter aí Um novo escoia royal Porém é uma skin de arma A gente pode ver aí Nesse calendário da semana Que está muito, mas muito bom Pelo menos aí Temos aí o pacote saqueador Que é bem da hora Temos aí a gola alta preta E aí Swift, mano Mano, só com isso aí Pra mim já compensa, mano O calendário está top E agora vamos ter que esperar Pra ver o que vai Vem quinta-feira Que, mano A gente está especulando aí Que seja aí Um desconto já Pré-venda do passe Do próximo mês, né? Mas vamos ver O que vai acontecer, mano A gente não sabe de nada Até o momento Agora falando aí Sobre esse trailer Que vazou aí Da La Casa de Papel A gente não podia Deixar ele de lado Por quê? Porque ele vai estar presente aí Esse roubo Vai estar presente aí Na nova agenda semanal Da La Casa de Papel Que vai estar chegando em breve Esse roubo aí Vai ser o maior roubo Do Free Fire Vai ter evento de roubo Com os personagens Da La Casa de Papel Vão ter cinco pessoas A gente não sabe ainda Como que vai funcionar Ao certo Mas pelo menos É o que a galera Está falando pra nós Vai ser um evento Sensacional Que vai marcar O mês de setembro Mostrando agora Aqui pra vocês Os personagens Da La Casa de Papel Sim, esses dois personagens De vermelho Eles vão estar disponíveis No Free Fire Em breve em setembro E sim, sem dúvida alguma Esses aí com certeza Vão ser os últimos Da agenda semanal nova Que vai estar chegando No caso Eles vão ser os últimos A chegar no Free Fire Vai estar no fim Da agenda semanal Mas eles vão estar participando Daquele evento do roubo Com recompensas E tudo mais Que eu acabei de falar Pra vocês Você vai ter que usar eles Pra fazer vários tipos De missões E tudo mais Mas a gente não tem Muitas certezas Por agora Tá, rapaziada Fala aí abaixo Nos comentários A sua opinião Falando agora Aqui do pacote Saqueador Sim, como eu falei Pra vocês Ainda há pouco O pacote Saqueador E os Tênis Swift Vão estar chegando Na terça-feira No evento Da Caça Os Prêmios Como vocês podem ver Aí o evento Da Caça Os Prêmios Isso é uma imagem Puramente ilustrativa Do evento Que a gente já teve Da Caça Os Prêmios Sim, esse evento Da Caça Os Prêmios Vai chegar na terça-feira Vai vir com o pacote Saqueador com o Tênis Swift Porém Tem rumores aí Que vai estar vindo Pacote Saqueadora E juntamente Para aqueles Que não quiserem O pacote Saqueadora Vão poder escolher aí O pacote Saqueador Que no caso É esse macaquinho aí Que vocês vão poder trocar Entre um e outro Fazer a troca Por diamantes Lá dentro do evento Então sim Eles podem sim Estar chegando terça-feira Lembrando que Só é oficial Saqueadora O saqueador Não está confirmado Para esse evento Porém a comunidade Está especulando Que ele pode vir Nesse evento Que vai chegar Nos servidores do Brasil Já essa terça-feira Esse aí A gente não pôde deixar De lado não A Gato Despertado Como vocês estão vendo aí Ele sim Está totalmente Confirmado aí Para a nova agenda semanal No caso A última agenda semanal Desse mês E ele sim Também vai estar Para o fim Da agenda semanal Ele vai estar confirmado A Gato Despertado E sim A gente vai saber Mais novidades em breve E a galera possivelmente Vai falar para nós Mais coisas Nos próximos dias Mas é o que eu quero Falar para vocês Que está confirmado O Hayato Despertado Na próxima agenda semanal Agora temos aqui Também a insígnia Do terceiro aniversário Bem, a insígnia É uma recompensa especial Para você participar Do aniversário Do Free Fire Em 2020 Essa aí pode vir aí Na agenda semanal Ou então pode vir aí Num evento Que vai estar chegando Para recompensar Os jogadores Para marcar o aniversário Do Free Fire De 2020 Então sim Essa recompensa especial Vai estar sendo dada Para os jogadores De Free Fire Por terem participado Dos eventos do aniversário E sem dúvida alguma Ficou muito mais Muito da hora Mostrando agora Aqui para vocês Um evento Que chegou lá Nos servers gringos Que também vai estar Chegando no Brasil Em breve Esse evento aí É o evento Do Power Money É um evento Que vai ficar Do dia 24 Até o dia 25 Que no caso é amanhã E é um evento Que vai permitir A pessoa Que está nos servidores No caso da gringa Conseguir pegar Um emote aí Totalmente lendário Por tempo limitado Esse emote aí Faz referência A La Casa de Papel O que significa Que sim Está para breve A La Casa de Papel Chegar no Free Fire E vou mostrar para vocês Esse é o emote Dinheiro é poder É um emote Mandando dinheiro Para o ar E sim Faz referência Aos assaltos Do banco Da série Da La Casa de Papel Que tem lá na série Então sim mano Esse emote aí Vai ficar por dois dias No Free Fire Possivelmente Quando ele sair Da loja Não volta mais É por tempo limitado É um emote Totalmente lendário Então sim Se você tem diamante Aí na conta Aí da Singapura E quer pegar Esse emote Mano Recomenda pegar Porque ele está Muito mais Muito sensacional E se Ele pode nunca mais Voltar no Free Fire Pelo menos Servidores da Singapura Agora no Brasil A gente já não sabe Mas sim Esse emote aí Que sem dúvida alguma Faz referência A La Casa de Papel Que vai estar vindo aí Na nova agenda Semana Tá rapaziada É rapaziada Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu Já sabe Já deixa aquele like E se inscreve No canal Esse vídeo Espero que tenham curtido Valeu Falou Tamo junto E é nóis Fui